Fala pessoal tudo bem vocês espero que esteja tudo bem aí e no vídeo de hoje vou estar fazendo uma ligação de um fio de RPM do módulo do caminhão Mercedes 24 23K pegar o RPM real dele do módulo para estar ligando no computador de bordo então para estar puxando esse RPM do módulo é esse fio o branco com azul que é o terceiro de cima para baixo do terceiro do conector do meio o cinza aí ó esse aqui ó ó esse aqui ó beleza pode estar puxando também do painel que é o mesmo fio que sai do módulo e vai ali para o conta giro beleza então agora vamos fazer um teste aqui vamos fazer a calibração dele no computador de bordo bom tá dando partida aqui no caminhão vou colocar um fator aqui o fator 90 para a gente ver vamos ver não deu ainda ó tá em mil ali vou colocar uns 160 que é o que a gente já tem costume né com esses caminhões vamos ver parece que vai dar certo agora hein vamos dar 1500 de giro certinho ó vamos salvar beleza então pessoal o vídeo de hoje o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado espero contribuir para o conhecimento de quem trabalha nessa área também vou estar sempre fazendo vídeos aí do meu trabalho trabalho com automação agrícola e é isso aí pessoal grande abraço a todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser bit e e e e e e e